Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros humanos com mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, acabou de ser liberado os desafios da semana 7, então nesse vídeo vou dar algumas dicas a vocês. Olhem só, o primeiro desafio é para você causar dano à entrega de suprimentos caindo. Ou seja, quando o drop era tá lá no céu caindo, você causa 200 de dano nele que você completa o desafio sem mistério. O segundo desafio, para você eliminar oponentes na hidrelétrica ou na lameda arborizada, três oponentes nesses dois locais aí, vasculhar um drop aéreo em menos de 10 segundos após ele cair no chão, fazer isso três vezes, ou seja, quando o drop aéreo cai no chão, você tem 10 segundos para abrir ele, um desafio bem de boas, eu recomendo que você faça ele no modo Kripto Muto, né, que é muito mais fácil. Outro desafio para você completar a prova do tempo de natação no Lago da Preguiça e no Leste da Hidrelétrica. Bom, a prova do tempo no Lago da Preguiça fica bem do lado do local de ter aquele rio, tá ligado? Sem mistério, você encontra aquele reloginho e para você resolver o percurso de natação, né, basta você fazer o que eu estou fazendo no vídeo, olhem só. E aí E aí E aí E aí E aí Então é muito de boa pra você fazer esse percurso de natação E também no leste da hidrelétrica é a mesma coisa, tá? Você encontra o reloginho exatamente nesse local Onde eu estou mostrando o vídeo E pra você resolver o percurso basta você fazer o que eu estou mostrando aí no vídeo Onde eu estou mostrando O quinto desafio dessa semana é para você eliminar 3 oponentes sem mirar com a arma Isso aqui serve pra qualquer arma, tá ligado? Então é muito mais fácil você fazer utilizando uma shotgun ou uma bazooka Que a galera, né, geralmente nem utiliza a mira de qualquer maneira Para você puxar um item, puxar um oponente e capturar um peixe utilizando o arpão Então é só você encontrar o arpão na partida e fazer isso, né, que é bem de boas também Para você causar dano a oponentes em menos de 30 segundos após você usar o Mazadelta Então é só você ir direto do ônibus de batalha Aí numa cidade bem movimentada que você completa Aí o desafio também Para você vasculhar dois baús em menos de 30 segundos de diferença um do outro Ou seja, você abre um baú e logo depois você abre outro, né, bem de boas pra resolver o desafio Para você coletar 300 de madeira em menos de 60 segundos Após você pousar do ônibus de batalha na mesma partida Então você cai do ônibus de batalha e você coleta, né, 300 de madeira, né, bem de boas também Para você causar dano com duas armas diferentes em menos de 30 segundos Um desafio, né, sem mistério E o último desafio dessa semana é para você encontrar a letra E escondida nessa tela de carregamento aqui Que você libera, né, como sempre, completando oito desafios dessa semana, tá? Quando você liberar essa tela de carregamento você já pode encontrar a letra E Que fica lá naquela barragem perto da hidrelétrica, tá ligado? Lá em cima da barragem, naquele poste de luz, exatamente onde eu estou mostrando no vídeo Você pode encontrar a letra E, né, no local onde eu estou dançando aí bem de boas Pra você coletar essa letra, tá? E lembrando que essa é a última letra da palavra Fortnite Ou seja, se você coletar todas oito letras Você já consegue, né, liberar a skin secreta dessa temporada, ok? Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e o vídeo te ajudou, manos, deixa aquele like marotão aí Porque não custa nada e me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja, eu ficaria muito grato com o seu apoio também, ok? E é claro, né, mande pro amigo seu Para resolver os desafios dessa semana o mais rápido possível aí Então é isso, galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui!